Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando aqui com a nossa série do Arquihope depois de uma segunda-feira onde não tivemos Arquihope devido ao meu estado físico, à minha saúde pessoal, quem assistiu uma live que eu fiz de domingo sabe o quanto espirrei, o quanto eu tava mal mas já estou bem melhor, graças a Deus, mas tem que tomar remédio, não posso parar tem que continuar tomando remédio mesmo depois de dar aquela melhorada Bom pessoal, então estamos aqui com o Banzai, hello Banzai Banzai vai sair com a gente pessoal, numa expedição, eu acho que eu vou fazer essa expedição no deserto, viu? Aqui nós temos o nosso Bionics que foi nomeado de Veneza pessoal, eu adorei o nome que foi dado se não me engano pelo Matinho, eu acho que é isso né, Martinho ou Matinho, alguma coisa assim Adorei o nome Veneza, então essa aqui é a Veneza pessoal, a nossa Bionics Fora isso nós temos também o Dilophosaurus, que eu quis manter o nome dele como Dilo em homenagem é claro ao Dilo do Projeto Arque que antes que vocês me perguntem cadê Projeto Arque, já falo, Projeto Arques Dead, mano Não tem essa não, velho E é claro, eu tenho aqui a Adolescente Iathos mas na verdade eu vou trocar o nome dela de Eathos pra Iathos com Y Pra quem não sabe, Eathos é o nome de uma carta do Yu-Gi-Oh, a Guardiã Eathos, que é uma das minhas... dos meus cards prediletos, cara, adoro aquela carta, adoro mesmo Bom, vamos lá, então ao invés de ser Eathos, como é na carta do Yu-Gi-Oh, eu vou colocar com Y de Yutairanos, Iathos Então essa aqui vai ser a Guardiã Iathos aqui de Palisade Rior Bom, vamos lá, pessoal, então ao seguinte Eu vou pra uma expedição no deserto Pra quê? Vocês sabem pra quê? Pra isso aqui, ó Eu vou levar o ovo de Parasauro fertilizado só Caso tenha uma Titanoboa E vou levar o ovo de Wyvern comigo, cara Deixa eu só dar uma olhada Pra ver o quanto que... Como é que eu faço mesmo? Como é que eu faço aqui mesmo, velho? Meu Deus do céu! Não, não é esse... não Meu Deus do céu, às vezes me dá umas nubices Eu fico olhando só pro teclado Vamos ver quanto que é o peso disso aqui Nossa, pra quê que eu tô apertando o Tab, velho? É muito Green Hell na cabeça Quatro quilos Tá, então eu vou levar Essas duas aqui Deixa eu ver... Hum... Tá, eu acho que eu consigo levar então Acho que eu consigo levar isso tudo aqui Bom, pessoal, então Eu espero que a Argentabs não fique muito pesada Vou dar uma chegada no deserto E vou levar o Banzai comigo Eu espero que o Banzai saia bem Eu espero que o Banzai saia bem Deixa eu dar uma olhada Aqui tem comida aqui à vontade Aqui no inventário da Argentavis E o Banzai vai comigo Então, eu terei não apenas a Argin Mas também terei o Banzai E bora lá, pessoal Bora pro deserto Tá dando umas ralentadas aqui Uma coisa que aconteceu muito interessante Muito boa O Banzai tem um centavo Agora que eu percebi Uma coisa muito boa que aconteceu, pessoal Foi aquele bug das bolhadeiras Veio uma atualização no domingo Que graças a Deus corrigiu Esse bug das bolhadeiras Creio que o bug da bolhadeira Acabou vindo quando É... O pessoal Aqui do Ark Hope Acabou colocando É... Inserindo As skins, né? De... As skins do... Do Dia das Bruxas, né? Do Halloween É... E eu deixo só dar uma olhada Pra ver onde eu tô indo Se eu tô indo certo Sim, estou indo certo Então... Segue reto toda a vida Já tô até... Eu acho que aquelas montanhas Já fazem parte do deserto Então é o seguinte, pessoal Eu vou cortar o vídeo E logo, logo eu tô de volta, tá bom? Fiquem tranquilos Bom, pessoal Nós estamos quase chegando aqui Já na... No deserto No entanto Cara, tem um Arquelon ali, véi Nossa, mano Nossa, cara Olha que lindo, pessoal Arquelon Meu, eu vou... Vou parar aqui, véi Eu ia dizer pra vocês, pessoal Que aqui, apesar de não ser o deserto Londra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu 85 Uma coisa linda do pai Volta aqui Pessoal, eu tava dizendo Ah... Que apesar da... Né? Daqui não ser o lugar onde Eu queria ir, né? No deserto Aqui tá fazendo 23 graus E ainda não é meio-dia Ou seja Não tá no ápice ainda, né? O calor Então eu vou colocar Acho que eu vou Fazer o ovo do dragão aqui, véi Eu acho que dá Com duas lareiras Que eu acabei trazendo E tem um Arquelon Que eu... Pelo menos é assim que vocês falaram, né? Eu falava Archelon Ou Arqueleon E vocês falaram Não, é Arquelon Que se pronuncia Então... Obrigado, pessoal Se for Arquelon mesmo Obrigado Ih, cara Encontrei a lontrinha, véi Oh, coisinha lindo Calma, meu filho Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma pra você, viu? Bom É... Então é o seguinte Eu vou fazer Nossa, tem um tubarão aqui, véi Tem um tubarão ali, mano Tem que tomar cuidado aí Que eu posso perder essa lontrinha Eu não sei por que ficar apertando o tab, mano Que mania besta que eu tenho De ficar apertando o tab É... Eu vou fazer aqui uma plataforma Tá, 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 tá Deixa eu colocar Acho que é melhor colocar Tete Preciso de fibra Preciso de fibra Sério E eu... Ela vai dar a planta Y, no caso, né? E o fruto da planta Y é basicamente uma armadilha aqui de... 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 De metal, cara É realmente muito bobo Isso aqui eu vou pegar fora Que não tem necessidade aqui Que eu peguei um monte de coisa no... Nas batalhas Afinal de contas a Argentavis Meu Deus Que que eu tô fazendo Calma, William Presta atenção no jogo e fala depois Fala depois Isso Pronto Tá fabricando Enquanto você tá fabricando você fala Então... É... Eu tive que parar algumas vezes, pessoal Com a Argentavis Pra recuperar a estamina Alguns animais acabaram nos atacando e tal Mas... Nada... Nada de muito, muito grave Alontinha tá indo pra água de novo Para de apertar o tab, meu Deus do céu Green Hell agora, mano É por causa do Green Hell, viu, pessoal? Vocês me ligam, não, que eu tô... Devo tá meio chapado Quase chapado Aí que tá a pergunta, né? Chapado com o quê? Mas tudo bem Ah... E... Vou jogar isso aqui pra cá E jogar isso aqui pra cá Beleza Acenderam o fogo aqui Nossa, olha o tab de novo Meu Deus Toda hora pra acessar o inventário Tem que apertar a tab agora E torcer Pra que esteja incubando E está muito frio Ai... H10 Deixa eu ver... Não, não vai dar em nada, não E o pior é que agora Eu tô começando a passar muito calor Tá... Então acho que eu vou ter que ir no deserto mesmo Então... Acho que não vai ter jeito Eu vou ter que ir no deserto mesmo Deixa eu... Acessa... Acessa o inventário aqui Pega tudo, meu senhor Aqui também o senhor pode pegar Mas eu não vou deixar Acho que a lontrinha passar, hein, véi Apesar que eu poderia ficar aqui E aumentar, né? Colocar mais fogueiras Eu acho que é mais fácil Já... Eu já tô aqui, né, véi? Eu já tô aqui, mano Só que eu tô com medo de perder a lontrinha Então é o seguinte Eu vou deixar A maioria das coisas aqui na Argentavis Pra não me atrapalhar Acho que a bolhadeira Acho que eu não vou precisar Não vou precisar Então eu vou deixando Tudo isso aqui Aqui Eu vou ficar com o seu fertilizado Só por garantia Não, vou passar pra cá Melhor, né, véi? Melhor, mano Agora é o seguinte Primeiro de tudo Eu tenho que ver como domestica o Arquelon Ele não me ataca... Tem salmão Tem salmão Tem salmão Tem muito salmão Tem duas lontras, é impressão minha? Uma aqui Outra ali, véi Ai, piranha Caramba, como é chato, piranha Poderia ter usado o corpo dela, né, véi? Nem... Poderia ter matado Calma, senhor Beleza, peguei aqui Primeira lontrinha Vem cá, senhora Vem cá, vem cá É o senhor, né? O senhor é macho Beleza, maravilha Primeira lontrinha Ai, nossa, véi Tem outra lontra lá Nossa, que louco Cara Cara, seu domesticador Acho que eu vou até fazer uma outra base aqui, mano O Arquelon Por incrível que pareça Põe a comida Ah, é pacífico o Arquelon, mano Que ótimo Deixa eu ver Eu tenho que ficar de olho na minha estamina Que tá boa Deixa eu... Lombardy Cadê a lontra? Lontrinha Lontrinha Senhora Ou senhor, na verdade Eu tava... Tá pra lá Nossa, eu tenho que tomar cuidado Se não me engano Que que é isso aí? É micro raptor isso aí? Tem um... Acho que é micro raptor isso aqui, cara Tem que tomar cuidado Calma Vem cá Calma Só mais um... Só mais um peixinho Só mais um peixinho Eu acho que tem... Ah cara, tem tubarão ali Eu vou evitar ficar vindo muito pra esse lado E cara, esse Arquelon também Nossa, velho Feliz da vida, mano Feliz da vida É só tomar cuidado É só tomar cuidado, William Tomando cuidado aqui É o que importa Calma, calma Nossa, como é lindo, velho E agora eu não sei qual que é a comida que ele pede Deve ser peixe, né? Ela vive aqui no mar, o Arquelon Então deve ser peixe Vamos lá, vamos lá, senhor Beleza E... Onde está a Lontra? Lontra... Nossa, olha onde ela tá, velho Espero que eu consiga alcançar ela Tranquilamente Vem cá, senhora Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, meu amor Vem cá, vem cá, vem cá Calma, não faz não Não faz não, tem tubarão Bora lá Vem pra cá, tá cheio de tubarão Parece a África do Sul, velho Vem cá, vem cá, senhora Vem cá, vem cá Vem cá, não vai Não nada pra lá, não Beleza, beleza Vem, recolhe Recolhe e sai nadando Sai nadando, continue a nadar Continue a nadar, senhor abóbora Senhor cabeça de abóbora Beleza Agora, o que que é aquilo ali, mano Micro Raptor é... Arqueopteryx Tá parecendo Arqueopteryx Tá parecendo Arqueopteryx Ele tá paradão lá Cara Ele tá paradão lá, velho Tá paradão Vou dar uma olhada lá, mano Então é o seguinte Primeiro aqui Já Foi domesticada a Lontrinha aqui Nível 126 Vou deixar a senhora aqui Eu acho que ela não tá com o movimento livre ativado, né? De comportamento Não, não tá Então tá bom Então Eu vou... Meu melhor amigo tá chegando Nossa, que satisfação Que satisfação, viu, mano Que satisfação assim Fora do... Fora do pulmão, velho Vem cá, vem cá, vem cá O Banzai não vai atacar O melhor é eu matá-la com a Jettava assim mesmo, cara Pelo amor de Deus Sai daqui, senhor Como o senhor é chato Na verdade, senhora, né? Mas... Nossa, Jesus Como o Diplodoc é chato Acho que vou ter que pedir pro Ban... Banzai! Vai, Banzai Vai, vai, vai Até a Lontra tá atacando agora Vai, Lontrinha Vai, Banzai Nossa, finalmente Finalmente Beleza, senhores Obrigado E você não é pra ficar atacando sempre assim, não Nossa, você pegou... Será que você pegou carninha? Vou colocar umas carninhas de peixe aqui Porque eu sei que a senhora gosta Inclusive, eu vou colocar mais vida aqui Senhora não, senhor Eu vou ter que me acostumar a chamar Essa Lontra aqui de... De senhor Deixa eu passar aqui Acho que a Argentavis também Tem que passar Tá Eu vou comer uma carne E eu acho que ela... Por falar nisso Desculpa, senhora Senhor Vou ter que pegar aqui a sua carne aqui Só pra... Ver se o... O amigão aqui come E eu espero que coma, né? Na verdade, eu espero muito que coma Vem cá, senhor Arquelon Ponha... Pera O que que é que o senhor quer? O que que é que o senhor quer? Ponha comida no... Último atalho, gente, para alimentar Tá Tá, mas eu coloquei, mano Será que ele tem que estar fora d'água, mano? Não é possível Não, não é possível Ou será que não é isso que ele come? Cara, e agora, mano? O que que será que esse bicho come, mano? Tinha uma outra lontra Tinha uma outra lontra pra cá E agora eu não sei onde ela está Tá pra cá Ai, ai, ai... Tá, então eu vou domesticar a outra lontra E vamos ver, né, pessoal? Como é que domestica esse Arquelon Cara, já pensou, cara? Se a gente ainda consegue fazer o ovo de wyvern? Mano, vai ficar demais, mano Cadê a lontra? Tava por aqui Se for fêmea, fechou, hein, mano? Se for fêmea, fechou, velho Deixa eu dar uma olhada aqui na água Pra ver se não tem nada Acho que não, hein? Cristalina a água, hein? Tá cristalina Tá parecendo o porto de galinhas aqui o negócio Rapaz do céu! Arraste o quê? É aberrante essa lontra, velho Tá, o que a senhora quer? Hello? Então tá aqui Calma Ué Arraste um peixe pra alimentar Mas eu tô arrastando Tô levando peixe aqui, velho Você não gosta de salmão? Caramba, mano Não gosta de salmão, não, velho? Uai Deixa eu pegar o peixe de novo, né? Deixa eu pegar o peixe de novo Calma! Olha, velho! Não tá dando, mano Então tô Vou pegar um coil, então Será que só dá pra alimentar ela com os selacantos aberrantes? Se for é muito mancada, hein, mano? Se for é muita mancada Pegar... Pior que eu não vi outro coil por aqui Deixa eu ver... Não, tem aqui, ó Nossa, se for realmente é muita mancada, velho E não reconhecer o salmão como peixe é... É idoso, hein, mano? Vamos lá Cadê a lontra agora? Nossa, tá lá no fundo, velho Ok, vamos lá Nossa, chegou rápido aqui, velho Calma, senhor Ah, então ela só come coil Ela não come... Ela não come o salmão Pô, mano... Engraçado Eu lembro que eu já domestiquei com... Eu lembro que eu já tinha domesticado com salmão, mano Será que é a lontra... A exclusividade da lontra aberrante? Ah, não, ó Aquele peixe mesmo que tava bugado, ó Pronto, já foi Olá, buddy Vem cá, senhor Nossa, sua bochechinha tá... Tá meio... Tá meio roxa Deixa eu trazer ela pra cá Beleza, cara Duas lontras diferentes Uma normal e uma aberrante Cara, ótimo, mano Maravilha Olha só que coisa linda, velho Olha só, eu vou até tirar aqui Mano Olha só que coisa linda Cara, é muito linda a lontra, velho É, muito linda Então é o seguinte, pessoal Eu vou continuar indo pro deserto Eu acho que vou deixar esses dois senhores aqui E eu vou pro deserto lá E... Vamos ver se o ovo vai chocar Lá no deserto E aí na volta Eu tento pegar o Arquelon aqui também Vamos lá Bom, pessoal Tô chegando Vou aterrissar aqui com a Argentavis Tem alguns raptores aqui Mas não seria legal ficar aqui próximo deles não Vou dar uma vazada Acho que eu vou fazer aqui em... Não, não vou fazer aqui em cima, né? Se não me engano aqui foi o lugar onde eu nasci pela primeira vez aqui no Hope Se não me engano Esses raptores eu vou fazer o seguinte Gente, eu vou dividir eles, cara Pra não ter... Muito problema não Vou dividir eles Nossa, eu salvei o listrossauro Nossa, senhor listrossauro Sua vida foi salva Sem querer, cara Sem querer mesmo, mano Então vou deixar você aqui em cima, viu, senhor listrossauro Pra nenhum raptor te pegar Tá bom? Bom, então salvei o listrossauro Não corra pra ir, senhor Por favor, não corra pra ir Senão os raptores vão te pegar novamente Eu acho que eles nem estão... Sim, eles estão por aqui, sim, senhor Vou deixar eles lá Porque eu acho que eles não... Eu acho que eu não vou subir aqui, não, velho Eu espero também que não, né? Ah... E é o seguinte Eu não sei nem porque eu peguei isso aqui, velho Não sei nem porque eu peguei isso aqui Sendo que eu tenho isso aqui, ó Então... Deixa eu já fazer aqui mesmo, pessoal Eu acho que vai dar certo Eu acho Eu espero que dê certo Então vamos lá, senhor Hora da verdade agora E... Uma aqui Uma outra aqui Hum... Pra cá É... Na verdade não era isso, né? Mas tudo bem Tá... E aqui eu vou pegar... Eu tenho que selecionar, né? Nem lembro Sei lá Madeira, madeira, madeira Que está na Argy Já era E agora? Vamos ver, né? Meu Deus do céu, cara Parece que eu não jogo Ark há um ano Tanto um click aqui que eu até... Hum... Sério que você tá com frio? Quantos graus tá fazendo aqui? Velho do céu Tá 24 graus E o senhor tá com frio, mano Jura? Que droga, mano Tá... Vou ter que fazer... Vou ter que fazer mais, né, velho? Para de apertar o tab, William Jesus amado Ô... Mania, viu? Mania de apertar o tab Deixa eu ver então Vou passar essa aqui pra cá Calma aí, viu, ovinho? Calma aí Lá, lá que você... Você vai nascer que eu tenho certeza Deixa eu fazer fogueira Ai, ai, ai... Pedra e silix Ah, se eu vou pegar pedra É mais fácil já pegar Para fazer outras lareiras, né? Apesar que essas aqui Acho que elas dão Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que essas aqui vão... Não sei se elas dão silix, né? Não, dá silix Que maravilha Beleza E... Pega aí, senhor Perfeito... Olha o tab de novo Querendo abrir o inventário com o tab Meu Jesus amado Ah... Que é mesmo lareira, né? Tá como fire Fire... Precisa de mais pedra Certo, senhor Certo, e eu não tenho... Acho que eu não tenho pedra na Argentavis Eu poderia ter olhado, né? Antes de fazer isso Mas tudo bem Já estou aqui mesmo Só para não perder A mania Deixa eu quebrar esse cacto também Destruir esse cacto também Ah... E... Agora sim Fire... Vamos lá Vamos lá, deixa eu ver quantos graus Está fazendo 41 graus, velho Meio dia e meio 41 graus Cara, agora se não for Você me poupe, né, velho? Se não for, você me... Por favor, senhor Pelo amor de Deus, né? Você já me fez chegar até aqui, mano Se não for agora Não vai mais, mano Mas não vai mesmo Vou jogar isso tudo aqui para cá mesmo Aqui Acende o fogo Tá muito frio Ô, meu paizinho, querido Tá fazendo quanto? Tá fazendo 42 graus, meu filho Tá fazendo 42 graus, velho Como pode estar com frio ainda? Tô no deserto já Pega esse negócio Que troço esse aqui Deixa eu pegar até com a picareta aqui Sal bruto, velho Mas desculpa, eu não quero sal bruto agora Foi mal, senhor Sei que eu vou pegar muito mais pedras aqui Assim, dessa maneira, mas... Não posso fazer nada Isso aqui eu vou colocar Aqui É bom que eu já coletei sal, né, velho Coletei sal Então tá de boa Vou jogar tudo para cá Ah, deixa eu ver o que mais Deixa eu comer um barato aqui Eu... Realmente eu tô pegando fogo, velho Realmente eu tô pegando fogo Eu preciso dar uma refrescada Acho que eu vou tirar a camisa aqui Vamos lá, senhor Ficar só de cueca, velho Ficar só de cuequinha aqui, mano Que aqui você sabe, né, velho Não dá aquele calorzão Só ficar de samba canção Andando pela casa A vida é assim, mano A vida é assim mesmo Uhum... Eu vou ter que descer com a Argentavis Para coletar lascoças Porque aqui eu... Aqui eu não vou pegar muita coisa, não Vou ter que descer com a Argentavis A não ser que o senhor... Ô, Listro Por gentileza, senhor O senhor não tem nenhuma madeira por aqui, não? Salvei a vida do senhor, viu? Ou... Deixa eu ver Você é do senhor O senhor é macho Tem um... Um... Um xalico lá embaixo É, não tem jeito Eu vou ter que descer com a Argentavis e pegar Mais coisa mesmo Pessoal, consegui aqui, ó Três minutinhos É... Depois de... Quatro lareiras Aqui no deserto A quarenta graus, meu Sério mesmo Eu tô com muita sede aqui Deixa eu... Dar uma chegada aqui na água Só pra... Aquela... Matar a sede E, meu, nossa, finalmente, meu Finalmente, cara Você tá doido Demorou demais, mano Demais, demais, demais A quarenta graus Mais duas lareiras, velho Beleza Nossa, quase eu morri, velho Quase, quase, quase Mais um pouquinho que eu Não tivesse percebido Teria ido pro saco, velho Bom... Mas ainda bem que... Que deu, né, pessoal Deu certo Fiz... Isso aqui, ó A quarenta graus Mais isso aqui Realmente... Né... Agora eu só tenho que buscar O Arquelon depois Buscar as lontrinhas O Banzai E... Já era, meu Já era, cara Bom episódio, hein, velho E agora eu vou sentir falta Do... Do bagulho de... De teleporte, né, velho Pra teleportar Eu... Eu não uso, na verdade Eu acho que eu nem tenho ele instalado Ou devo ter Não sei Mas... Cara Agora eu vou sentir falta Pra levar esse tanto De... De animal só com a Argentavis E nem a pau Que eu vou fazer uma... Uma jangada, cara Pra levar todos esses bichos Olha as lontrinhas Não, não vou fazer isso não, mano E eu tô... Tô com muito calor Eu tenho que ficar um pouquinho mais afastado Só um pouquinho mais afastado Apesar que... Não sei se... Ah, adiantou 23 graus aqui Já são quase 3 da tarde aqui O sol vai começar a baixar Deixa eu passar o meu nível aqui Minha vida, cara 90, velho Deixa eu dar uma olhada aqui No que que eu posso armentar Vou armentar em peso Vou armentar em peso aqui Comer mais uma carninha Vou dar... Aquele... Aquela gola Que nem tá aparecendo Nem tá aparecendo Deve estar por debaixo aqui do negócio E aí depois eu vou pegar o Arquelon, pessoal O Arquelon... Eu... Tentei A câmera tava descarregando Eu acabei tentando buscar... É... Ver qual que era a comida do Arquelon Mas não tava achando não, velho Não é carne Não é frutinha Não é nada, velho Ah... Aí eu fui dar uma olhada no... No... Na... Na página dele na Steam, né Do mod do Arquelon E ele fala que ele... Adora matar... As... As águas vivas Porque elas dão... Porque ela é uma boa... Ela coleta bastante biotoxina Então eu creio que seja biotoxina, né Vamos ver se com biotoxina vai Pessoal 10 segundos pro filhote de Wyvern nascer Não acredito, velho Não acredito, mano Finalmente, pessoal 3 segundos 2 1 Nossa, cara, finalmente Não acredito, mano Cara, finalmente, pessoal O grande problema aqui É que eu vou ter que torcer pra que Ele sobreviva Sem o leite da mãe Eu sei, eu sei Né Tem que ter leite da mãe Mas o crescimento tá avançado Eu espero que ele se torne jovem Porque se não me engano se ele se tornar jovem Acho que ele já come carne Mas nesse estágio dele que ele está agora Ele precisa do leite materno Coisa que eu não tenho aqui agora Então É torcer, pessoal Torcer pra que ele Realmente Não morra Né Pra que ele não morra Se ele morrer... Nossa, já pensou tudo isso Mas infelizmente Há o risco, né, cara Infelizmente Tem esse risco mesmo E... Deixa eu ver Eu vou Vou recolher aqui O senhor Caiu aí Deixa eu ver se O senhor vai comer um pouquinho Vai querer um pouquinho de carninha É pouca coisa Se ele ficar jovem Vai ser melhor Que a gente vai poder ver Se ele vai querer comer ou não Se não me engano É a partir dos 10% Né, do crescimento Então eu vou aguardar, pessoal Vou aguardar Torcendo aqui Pro bebê Wyvern Finalmente É... Crescer Sem o leite da mãe Vamos esperar Bom, pessoal É o seguinte O Wyvern aqui Já tá adolescente Ele tá quase já No estágio adulto Tá no 99% E... É claro Ele não comeu a carne Que eu coloquei Mas ele vai comer agora Quando ele se tornar adulto Ah... E eu vou já me vestir Apesar de... Cadê? Ah... Cabeça de abóbora Apesar de... Opa... Foi, pessoal Maravilha Então o Wyvern Relâmpago Aqui eu vou nomear ele Vou colocar o nome dele De Thunderbolt Thunderbolt Vou colocar dessa maneira Thunderbolt Ah... E... Por gentileza, né, senhor? Siga-me aqui Vamos voltar agora, pessoal Lá pro... Pra pegar a Lontra Pegar o Banzai E... Eu não sei se eu vou fazer uma base Eu queria fazer uma base por lá, cara Pra dar uma explorada Talvez eu faça alguma coisa por lá Pra dar uma explorada Deixa eu só ver sim O Thunderbolt já está aqui Está... Me seguindo E... Bom... Eu tenho que tentar pegar agora O Arquelon Mas pra pegar o Arquelon Vou precisar matar... É... Água Viva Vou precisar matar a... Água Viva Pra pegar as biotoxinas Que é o alimento Do Arquelon Eu espero que o Arquelon Depois domesticado Que coma outra coisa Coma carne Coma fruta Coma... Coma qualquer outra coisa Menos biotoxinas Tem que ficar pegando biotoxina toda hora lá Não vai ser muito legal, não Deixa eu ver se aqui... Não... Geralmente a gente percebe, né? Quando a... Quando tem Água Viva no lugar Por conta... Por conta... Das luzes, né? Que ela emana Deixa eu só ver aqui Onde que está agora... Tem que dar uma andada aqui Pra ver onde que estão O Banzai E as Lontras Inclusive eu tenho que dar nome pra elas Acho que eu vou dar o nome delas de Danny e Doyle Acho que vai ser o nome É... Eu acho que elas estão mais pra cá E eu espero que o Arquelon Ainda esteja Por lá também É... Realmente o que eu espero Cara... Lindo demais, né? Olha isso aqui, cara O céu Cara... Que coisa linda esse céu do Hope, mano Olha... Simplesmente fantástico Eu espero que nenhum animal tenha atacado Eu deixei o Banzai lá justamente Opa... Já chegamos Já chegamos Eu deixei inclusive o Banzai aqui Só por isso mesmo E o Arquelon ainda está ali Tá... Ah... Deixa eu apagar aqui só pra ver A... A Lontra, cara Olha só que legal, pessoal A Lontra Aberrante Esse aqui vai ser o Doyle, velho Nossa... Olha só que lindo Parece uma máscara aqui Literalmente pra ela Ah... E... Cara... Eu tenho que pegar o Arquelon, meu Onde que eu vou achar essa... Essa biotoxina, velho Vou ter que dar uma sobrevoada Bom... Chegando aqui Tem um Carnotauro ali Eu vou já dar cabo desse Carnotauro, velho Não vou ficar esperando ele não, mano Estamina insuficiente Sério Ok Não tem problema Não tem problema Não tem problema, Nelson Fica tranquilo Nossa, que pinteiro lindo, velho As bolhadeiras voltaram, né? Estão pegando as bolhadeiras, então... Vou fazer o seguinte Eu vou matar o... Pega umas taques aqui Vai O Arquelon tá saindo, velho Que coisa linda, velho Deixa eu dar uma olhada aqui no pinteiro Que nível senhor é Nossa, pinteiro azul Nível 95, velho É mais forte do que a Tera Eu nem lembro Pera... Eu tenho uma olhadeira, cara? Eu nem lembro Eu tenho uma olhadeira, cara? Eu nem lembro Aqui eu não tenho Deixa eu dar uma... Cara... Deixa eu dar uma olhada aqui Se tá dentro da... Aqui, velho O Arquelon saiu da água Meu Deus, velho Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Bolhadeira Para de apertar o tab, William Meu Deus do céu Que mania besta que você tá tendo agora De apertar o tab Tá, vamos lá Pinteiro azul, mano Nossa, olha que coisa linda, pessoal Meu Deus do céu, velho Vamos lá, minha filha É pra cair rapidinho, viu? Cai rapidinho Sem demora, viu? Eu acho que só mais uma já... Já é suficiente Vamos esperar um pouquinho aqui Pro entorpecimento Caiu Nossa, cara Pinteiro lindo, cara Pinteiro azul, mano E deixa eu ver se dá pra pegar o Arquelon O Arquelon... Cadê o Arquelon, velho? Não, mano O Arquelon vazou Não, ela tá ali Eu vou tentar pegar ela com a Wyvern, mano Tentar pegar ela com a Wyvern Vamos ver se eu consigo Meu Deus do céu, cara É lindo demais, mano Vamos lá Passar aqui de nível Isso aqui vem pra cá Isso aqui pode jogar fora Isso aqui vem pra cá, pra cá Isso aqui deixa no seu inventário Que não tem problema, não Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo pegar o Arquelon na água Ai, amigo Pertou o botão errado Que maravilha, hein Que maravilha É o C, mano É o C, velho Não, não consegue pegar o Arquelon O Arquelon é muito grande Já imaginava Tá bom, ok Talvez o Ketsuo pegue, mas... Talvez, né Talvez Bom Então agora é esperar um pouquinho o entorpecimento dessa... O entorpecimento, não A fome Dessa princesa Que literalmente Cara, que linda, velho Linda demais, cara Um azul, cara Nossa, demais Essa sim merece o título de Blue Apesar que eu não vou colocar o nome dela de Blue, né Vou colocar, sei lá Outro nome nela Tudo menos Blue Ah E deixa eu ver o que mais tem pra cá, velho Ah, pega o Mastaxe A única coisa que tem pra cá Vem, meu filho Vem, vem Você quer ir? Então vem Bocó Toma Comigo é assim, pessoal Esse... Trombadinha é embaçado, velho Esses aqui tem que morrer Infelizmente pega o Mastaxe e morre Ah, e... Vou ter que realmente buscar O... O Sobek E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse episódio de Ark Hope Cara, muito bom o episódio, hein Graças a Deus Produtivo A gente tá domesticando Domesticou vários animais Eu ainda quero pegar o Arkelon E essa fêmea de piteiro Se tudo der certo Cara, teremos Essa grande Essa boa novidade, né, pessoal Tava na hora, né, pessoal Da gente ter alguma novidade, né Pelo amor de Deus Espero que vocês tenham gostado Deixem um like E é claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar com mais um Ark Hope Muito obrigado Tchau 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 Tchau